É pessoal, nesse ano de 2023, a Zontes está chegando no Brasilzão. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Marlon e pessoal, como todos já sabemos, a Zontes está confirmada para o mercado brasileiro agora em 2023. E a sua expectativa de chegada é no primeiro semestre desse ano. Tomara que nada mude e que os planos continuem a todo vapor. Sabemos que a Zontes é um sucesso lá na Europa e também na China. Lógico, é uma marca chinesa. E a Zontes pessoal, é uma marca de moto com tecnologias absurdas. E a linha da Zontes da 310 já saiu de linha lá fora infelizmente. Bom, pelo menos em Portugal ainda vende o modelo 310. 310 pessoal, que eu estou me referindo em relação a cilindrada da moto, ok? E pessoal, é o seguinte, o motor 310 da Zontes meio que já saiu de linha em vários países do mundo afora. E eles já atualizaram a sua gama de catálogo e colocaram o motor de 350 cilindradas já em circulação. Porém aqui para o Brasil nós sabemos que está vindo a 310, né? A linha de 310 ainda. Infelizmente nós brasileiros ainda sempre ficamos com o que sobra lá fora. Fazer o que, né? É isso aí. Mas pessoal, essa linha de 310 cilindradas não deixa em nada a desejar com motos mais tecnológicas que, olha, não tem o que dizer. E a moto da vez que vamos conversar hoje é a 310R da Zontes, que também está confirmada para o nosso mercado. E cara, na moral, em questão de design, eu nunca vi uma moto desse nível de acabamento. É muito show de bola, cara, é uma naked que com toda certeza vai chamar atenção demais na rua. E não só o design, né? Como vocês podem ver, o banco aí é muito bonito e naquele estilo de rabeta de garupa que se lasque, né? Não tem o que dizer, né? Como é que estenda? Uma pessoa que for mais cheinha aí, meu filho, não anda. E podemos ver que na dianteira vem com suspensão invertida, enquanto na traseira é um oscilante com amortecedor central. A construção em alumínio na parte frontal dá mais segurança e mobilidade também. O amortecedor de trás também vem com nitrogênio de alta pressão, que dá um sistema mais forte para suspensões. E além de tudo isso, a Zontys 310R vem com freios ABS Bosch bem fortes para diferentes terrenos nas estradas e nas cidades. Além disso, o depósito de combustível com forro galvanizado dá mais segurança ao impedir vazamento de gases de gasolina. É um tanque bem pensado. A exemplo de outras motos da linha de 310 cilindradas, a versão R conta com dois modos de condução. O modo econômico, que reduz os gastos de combustível e dá mais estabilidade nas velocidades em baixa. Já o modo esportivo potencializa ao máximo o motor para dar toda a força de arranque a 310R. Além disso, os sistemas de modos de condução tem uma mudança automática a aumentar a rotação do motor acima de 7 mil rotações. A 310R troca automaticamente para o modo esportivo. Olha só! E o objetivo da mudança é dar potência em situações de ultrapassagem. Isso é só um exemplo, tá pessoal? Lógico que ainda não testamos, né? Tem muita coisa ainda para ser feita. E o sistema elétrico da Zontz 310R é alimentado por uma bateria de lítio. Nesse sentido, a construção inteligente é otimizada para economizar energia em momentos de conduções mais regulares. E além disso, a bateria de lítio tem uma vida longa maior do que as outras tradicionais. Falando ainda sobre a tecnologia da Zontz 310R, que conta com um sistema de controle sem chave. Por isso, o piloto pode destravar a moto e realizar outros comandos de liga e desliga até um metro e meio de distância do veículo. Cara, que... Nossa, mano! Isso que é... Não tem o que dizer, né, cara? Falando mais um pouco do guidão. O guidão da 310R é otimizado para condução mais confortável até mesmo em distâncias mais longas. E o assento também vem com a tecnologia anti-expumante e traz a tecnologia da Zontz com camadas sem deformações, junto com uma construção de ferro. Por isso, tem um aspecto mais alto com as linhas mais naked e um banquinho bem bonito, hein, pessoal? Na moral, meu, nossa! O varol de LED, pessoal, é pontiagudo e dá uma sensação de aumento na capacidade luminosa da moto, né? Com certeza! E como já deu para perceber, a moto vem com sistema de iluminação full LED. E o painelzinho também é totalmente ilustrado digitalmente, trazendo as informações e as conectividades com os celulares. Além de tudo isso, ela também conta com uma entrada 12V para você carregar, né, pai? E a Zontz 310R traz uma roda leve e um design de interior ouroco. O painel radial ultra largo, pessoal, aumenta ainda mais a cara de naked dessa moto. Além disso, a 310R conta com a proteção no escapamento para evitar danos e queimaduras. E já que a gente está falando de escapamento das Zontz, pelo amor de Deus, que escapamentinho show de bola, hein, galera? Caramba, rapaz! Eu já vi muito escapamentinho original de moto bonito, mas igual esse aqui, cara, sensacional! E vamos lá, né? A construção do motor das Zontz tem como objetivo, né, economizar energia em todas as funções da moto. Por isso, pessoal, essa moto promete aí, bom, pelo menos aqui no site das Zontz, promete um consumo de até 31km com litro. E o tanque dessa moto tem 15 litros e dá uma autonomia próxima a 400km para viagens longas. Se trata de um motor monocilíndrico de 4 tempos, 4 válvulas, 312 cilindradas, capaz de gerar os seus 35 cavalos a 9.500 rpm, tendo também 3,2 kg de torque a 7.500 rotações. No site das Zontz aqui de Portugal, fala que a moto vem com embreagem assistida e deslizante e uma transmissão de 6 marchas. Isso sim, cara! Caramba, muito bom! Bom, a Zontz ainda não confirmou totalmente os valores das suas motos no Brasil, né? Porém, pessoal, o veículo já é vendido no mercado europeu. No catálogo português, a 310R, tem o preço de saída de 4.800 euros, que daria o equivalente a 30 mil reais nas cotações atuais, né? Por volta aí, tá, pessoal? Mas, pessoal, é uma moto sensacional, né? Pode ser que venha até mais barata que isso, porque a 300, né, da CB300 da Honda, veio com um valor bem, nossa, bem competitivo. Porém, em questão, assim, de tecnologia, motor, né, nem se compara com a CB300 da Honda. Honda é Honda, né, pai? Como muitos deixam aqui no comentário, e tem loja em tudo quanto é lugar. Você vai ali na esquina do seu Zé, tem uma vela. Então, assim, né, dá pra competir? Dá, mas tem que ter preço. Se não tiver preço, não adianta. Foi pra vir com 30 mil reais, meu filho, já fica burra mesmo. Porque se chegar aqui, vai flopar. A Honda teve que abaixar o valor, meu filho. Se ela teve que abaixar o valor, quem é a Zontes na fila do pão aqui no Brasil? Mas é isso aí, pessoal. Deixem nos comentários o que vocês acharam, beleza? E eu tenho um recado pra você, que assim como eu, é amante de motos, e quer aprender a trabalhar no ramo, ou até mesmo empreender com seu próprio negócio. Te possibilitando ganhar uma renda extra, ou até mesmo criar uma carreira. Porque quem se destaca, sai na frente da concorrência, literalmente. Aqui na descrição do vídeo tem alguns cursos profissionalizantes, pra você que tem interesse em aprender a trabalhar como mecânico de motos. Aprendendo tudo com um curso bem completo, que parte desde a mecânica simples, até a injeção eletrônica, e parte elétrica com o mecânica expert. E também tem mais produtos de minha indicação pra você, como pintura automotiva, pintura hidroprime, e também estética automotiva. Tá tudo aqui na descrição. E caso queira adquirir algum produto de minhas indicações, cobrando pelo link abaixo, você vai estar me ajudando demais, fechou? Agora se quer continuar a assistir vídeos cismados, é só clicar em algum dos quadradinhos aqui na sua tela, que você já vai ser redirecionado. Beijo no coração e tchau!